Música Sou vindo aqui sempre muito longe Batei o ar em minha porta Em casos, em facas Em cima da mesa posta Pra quem sabe se tem que levar Se você chega e some Tenho dinheiro, tenho CBS Eu não me lembro, é do meu amor Não há mais festa Nem carnaval A luz é muito recarado Se em dias horas Eu vou embora Hoje eu vou atrasar Música Só que em escolas e faculdades Não há mais nada para aprender Eu já converso e eu já não penso Eu já não consigo mais escrever Sou faixa preta e eu tô com guitarra Um dia eu pulo de raça Eu dou um dia, eu trabalho à noite Eu dou um tatuagem da praça Eu vou embora Não há mais festa Em carnaval A luz é muito recarado Me diga as horas Eu vou embora Hoje eu estou tão avançado O que eu estou trazendo Bota pra cunha 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 Bota pra cunha